Jesus estava morto, o mundo estava em trevas, os discípulos perderam o seu líder. Eram muitas as perguntas, mas não havia respostas. Por que Jesus nos deixou? Não havia conforto, esperança e nem direção. Mas no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus. Tamanha surpresa quando chegaram lá, encontraram o túmulo aberto. Entraram e o corpo de Jesus não estava lá, o túmulo estava vazio. Aleluia! Ele venceu a morte! Nosso rei ressuscitou! Amém! Deus tanto nos amou, deixou no céu o seu trono. Amém! 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 PODEIRO DO DEUS SANTO Na cruz de amor Em nosso lugar Pra vir-nos de libertar Ele deu uma outra chance Mais uma chance e tempo O risco de tudo O risco de tudo O risco de tudo Só pra nos amar Foi curando a voz Ressuscitou 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 E pra nos amar Te engança Ves e sormão E vida e piedade O seu amor O risco de tudo O risco de tudo O risco de tudo O risco de tudo Jesus Cristo é o único Jesus Cristo é o único Que a vitória tem nas mães Que a vitória Seu poder, a morte derrotou, o Senhor, ressuscitou, me derrotou a partir, venha ao chão, o Senhor, ressuscitou, me derrotou, 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 o Senhor, ressuscitou.